Oferecimento Gorilla Blu-ray LG 12x de R$ 84,96 Boa noite Brasil, boa noite mundo Muito obrigado pela sua audiência aqui na Just TV, melhor TV pela internet E agora segunda-feira, 8h15 da noite, dia 10 de maio Nós estamos aqui com o melhor programa para que você possa potencializar a sua carreira O programa que vocês já conhecem, Negócios e Carreiras comigo, Jorge Nearad E hoje, edição número 52, nós temos empreendedoras Olha que interessante Eu costumo trazer sempre mulheres que fazem bons negócios E mulheres que perseguem também ótimas oportunidades E hoje nós temos na terceira parte do programa, como de costume na orientação profissional A entrevista, o bate-papo com duas empreendedoras francesas que estão aqui conosco E eu peço para o pessoal da técnica abrir na câmera para que possa mostrá-las Nós estamos aqui, daqui a pouquinho, vamos conversar com a senhora Jeanne Bouguillon e Dorotê Souchou Souchou, perdão E vamos falar sobre a Cavejador Cavejador, uma empresa aqui em São Paulo Um negócio aqui em São Paulo Exclusivo para vinhos franceses Olha só, será que existe mercado para isso? Algo tão especializado como vinhos franceses aqui em São Paulo? Ou até mesmo, será que o brasileiro está acostumado com vinho francês? Daqui a pouquinho, com Jeanne e Dorotê, nós vamos conversar a respeito disso Mas como de costume, no Negócios e Carreiras, dividido em três partes Eu peço para que o pessoal da técnica coloque a primeira parte com a pauta A pauta de hoje Muito obrigado Já estamos na primeira parte Eu reapresento o programa Vocês que acompanham o Negócios e Carreiras desde o ano passado Estamos no ano dois do Negócios e Carreiras Vocês já sabem que o nosso objetivo é potencializar sua carreira Hoje temos informações sobre dois concursos em regiões bem distantes do Brasil E na terceira parte do programa, entrevista, orientação profissional com Jeanne e Dorotê Portanto, Negócios e Carreiras Esse programa na Just TV, Melhor TV pela Internet Tem três pilares principais Três pilares que sustentam o Negócios e Carreiras Esses pilares vocês podem ver agora no próximo slide Por gentileza Primeiro pilar Concursos públicos em geral Concursos públicos em geral Evidentemente que assimila Que se junta aos concursos públicos em carreiras jurídicas De contas, eu sou da área jurídica Eu sou professor de direito Eu sou conselheiro da OAB Eu tenho que falar dos concursos das áreas jurídicas Mas também, num outro pilar Eu não posso deixar de lado a orientação profissional Para você, empresário, executivo, empreendedor Você obtém informações Num outro pilar, sobre legislação, cursos e livros Enfim, Negócios e Carreiras tem esse objetivo Tem o objetivo de potencializar sua carreira Para que você veja as oportunidades que existem Aqui no Brasil Terra promissora e terra como eu já tive a oportunidade De trazer aqui vários estrangeiros Que tem feito bons negócios no nosso país Portanto, pessoal da técnica Por gentileza, voltando aqui para mim Nós vamos começar agora com as informações Sobre concursos públicos E eu selecionei dois concursos hoje Por gentileza Primeiro concurso de hoje Concurso do Hospital Regional de Cacoal Mas, meu Deus, Cacoal Onde fica Cacoal? Será que é tão importante esse concurso? Eu acho que é importantíssimo esse concurso Porque é da área de saúde E com remuneração muito diferenciada Na região de Rondônia Eu escolhi esse concurso porque Nós vamos para o Brasil inteiro Portanto, para que você possa tomar nota Voltando aqui para mim Para o gentileza Você possa tomar nota É o concurso do Hospital Regional de Cacoal Na região de Rondônia Com 1.377 vagas Concurso com um número tremendo de vagas Mesmo aqui na região sudeste Aqui em São Paulo Onde nós estamos Temos nossos estúdios Nós não temos um concurso Tão avantajado na área de saúde como essa E um concurso 1.377 vagas Que permite Você que tenha nível fundamental de escolaridade Você também que tenha nível médio Você que tenha nível técnico E até mesmo nível superior Possa prestar esse concurso Para o nível fundamental São 130 vagas Com remuneração em torno de R$ 660 Para nível médio Oportunidades Para agente e técnico Em 266 vagas Indo de R$ 660 Também Até R$ 1.213 E no nível superior Para administrador Nutricionista E médico Com remuneração Até de R$ 9.347 Na região de Cacoal Em Rondônia Portanto Médicos do Brasil inteiro Administradores Nutricionistas Que tremenda oportunidade Você que tem esse nível superior Para começar a sua carreira Com uma remuneração diferenciada Com essa E Rondônia É um estado Que progride E muito No nosso país Inscrições Pelo site www.funcab.org.br Até o dia 25 de maio Até o dia 25 de maio E as provas Vão ser realizadas No dia 13 de junho Portanto Médico Administrador Nutricionista Você que tem ensino fundamental Esteja já na região Ou ensino médio e técnico Uma boa oportunidade Por gentileza Pessoal da técnica Mais um slide Mais um concurso Agora o concurso No governo do estado Do Rio Grande do Sul Como eu lhes disse Escolher concursos Em regiões bem distantes Quase que equidistantes Aqui no território brasileiro Governo do Rio Grande do Sul 95 vagas Na área administrativa Para nível médio E superior Ou seja É um concurso Também diferenciado E um concurso Que oferece oportunidades Principalmente Para aqueles que Procuram O seu primeiro emprego público Ou aqueles que Já tem uma certa experiência Mas estejam no início Da carreira E que tem um nível superior Na área da administração Inscrições Até o dia 18 de maio Nós estamos no dia 10 de maio Portanto tem um pouquinho Mais de uma semana Para suas inscrições No site www.objetivas.com.br www.objetivas.com.br E as provas Vão ser realizadas No dia 6 de junho Provas a serem realizadas No dia 6 de junho Para o concurso Do governo No Rio Grande do Sul Mas como sempre Caso você tenha uma dúvida Você que acompanha Negócios e Carreiras Aqui na Just TV Melhor TV pela internet Pode enviar Uma mensagem Para negócios e carreiras Arroba JustTV.com.br Que eu Pessoalmente Terei uma Satisfação tremenda Em responder A sua mensagem Negócios e carreiras Arroba JustTV.com.br Muito bem Agora eu peço Para o pessoal Da técnica Colocar o nome Das nossas duas Convidadas de hoje Novamente Aqui na tela Senhora Jeanne Burguignon E senhora Dorotê Suchot Que são as Sócias Proprietárias De empreendimento Diferenciado Aqui em São Paulo E que eu conheço Por isso que eu as Trouxe aqui Que é a Cave Jadot Jeanne Dorotê Muito obrigado Por terem vindo Terem aceito o convite Do negócios e carreiras E prontamente Estarem aqui Para falar Mais do que de vinho Até menos Da cultura francesa Do negócio De abrir uma cave Aqui em São Paulo Cave é loja de vinhos Uma cave aqui em São Paulo Algo totalmente novo Não? Minha Muito obrigado Pelo convite Obrigada Boa noite E boa noite Muito obrigado Jeanne Dorotê Eu começo Com uma pergunta Para vocês duas E sintam-se à vontade Quem quiser responder Ou fazer uma composição Das respostas O brasileiro Acha Pensa Que o vinho francês É o melhor do mundo Ele é Efetivamente O melhor vinho do mundo É o mais importante O vinho Que existe O vinho francês Bom A sua pergunta É muito Judiciosa Eu vou responder Que sim Que é o melhor do mundo Mas Eu diria Que tem Um Um Leque muito grande De produção De vinho Na França Então vocês tem Vinho De grande cru Que são Com certeza Junto com Outros País Os melhores Também do mundo Não são Unicamente os Français Eu acho que Dorotê também Podia falar um Pouquinho Disse dos Vinhos Então na França Tem uma tradição Milenar Do vinho Então a cultura Do vinho É super presente Lá É verdade Então dizem Que os melhores Vinhos do mundo Vêm da França Agora Tem vinhos ótimos Que vêm De outros Lugares do mundo Outras regiões Outros países E como o vinho É uma questão De paradar O melhor do mundo Depende muito De cada um Mas a fama Do melhor vinho Do mundo É verdade Que Dizem Que é francês Agora Tem Lá na França Como Todos Outros Países Produtores Do mundo Vinhos De ótima Qualidade E vinhos Que não são Os melhores Do mundo E que agradam Também Muito Então isso é importante Agora uma curiosidade Porque eu não conheço Esse assunto Dorothee E Jeanne Na França Embora o território Claro Comparado ao território Brasileiro O território da França Do país França É bem menor Que o brasileiro Mas mesmo assim Existem regiões Com a produção Específica De alguns tipos De vinhos Na França Exatamente Na verdade São novas regiões Na França E cada região Ela tem Muitas vezes Uvas Cepagens Diferentes Os vinhos Diferentes Se por exemplo Você tem a região Da Alsace Os vinhos Geralmente Brancos São completamente Diferentes Dos vinhos Tintos Do Bordeaux Ou mesmo Do Cote Do Rhone O país É muito pequenininho Se a gente Compar com o Brasil Mas tem uma variedade Muito grande E tem uma variedade De terroir Que é muito importante É importante Eu acho até interessante Explicar Para a nossa audiência O que é o terroir Porque tipos de vinho O brasileiro Acho que conhece Porque afinal de contas Ele já está acostumado Com o vinho francês O vinho argentino O vinho chileno Mas terroir O que significa terroir O terroir É a combinação De um lugar Geográfico Assim Então é o lugar A terra Mas é a combinação Dessa terra Com o sol Com a chuva Com as câmaras geológicas Tudo isso E fazem o terroir E o que vai terminar O terroir também É a mão do produtor Que vai dar Uma identidade especial A cada vinho Mas o terroir é isso É juntar a terra O material terra Sim O sol Chuva Tudo isso Faz o terroir Por exemplo Numa mesma região Quer dizer Numa mesma No mesmo munícipe Um 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 vinícola Onde o sol Bate No sul E uma outra Onde o sol Vai bater Do norte Vai dar Uma especificação Do vinho Diferente Porque o terroir Não é o mesmo Agora Sim Por favor Inclusive Uma coisa muito interessante Nós temos dois vinhos Do mesmo produtor E com a mesma uva Que é um hamburgueil E os dois vinhos Com dois terroirs diferentes E são diferentes Apesar de Muitas vezes O consumidor Quando ele vem na loja Ele diz Mas é o mesmo produtor Qual a diferença? É o terroir E isso Queria só Acrescentar uma coisa Aqui no Brasil O brasileiro Ele vai comprar o vinho Pela cepagem Ele procura Malbec Sauvignon Pela uva Sim Ok Lá na França Não Inclusive Você nunca vai ver Na etiqueta De uma garrafa As uvas É pelo terroir Justamente Essa é a grande diferença Entre a procura do vinho E como a gente vê o vinho Entre a França e o Brasil A uva é a última preocupação Do consumidor francês É uma pena Eu acho que é exatamente isso Que é uma Que é super legal Com o novo consumo Por exemplo Brasileiro Que a gente começa a conhecer E que tem um monte de informações Que a gente vai aproveitar Para enriquecer A nossa cultura francesa do vinho E colocar a uva Um pouco mais na frente Porque lá na França A uva ninguém conhece Quer dizer Ninguém conhece Por exemplo O Sancer Que é um vinho muito conhecido Se você faz uma pesquisa Eu acho que 50% dos consumidores Não vão saber Que é o Sauvignon Blanc Mas você foi Dorotê Agora e Giane Também foram muito gentis Conosco brasileiros Porque você disse Que existe um Um hábito do brasileiro De escolher o vinho Pelo tipo de uva Que o francês não tem Que o francês busca o terroir Mas aí eu faço A seguinte pergunta Para identificar o terroir Já que eu tenho certeza Que todo mundo Que acompanha aqui O Negócio Carreiras Com Giane e Dorotê Da Cava e Jadot Já entenderam O que é o terroir Mas para identificar Um terroir O paladar O gosto de um terroir Precisa de muita experiência No consumo Na degustação do vinho Não? Precisa Para identificar É verdade Mas a ideia Não é identificar Com Necessariamente A ideia E ter um prazer Tomando um vinho E a grande chance Da França É de terroir Bem diferente Então o que a gente Com a Cava e Jadot Quer trazer aqui no Brasil É a diversidade E você pode abrir 15 vinhos tintos Com preço razoável Porque também É a nossa ideia Então você vai Pegar por exemplo 15 vinhos tintos Entre 45 e 70 reais E você só vai ter Boas surpresas E cada história Vai lhe contar Cada vinho Desculpa Vai lhe contar Uma história diferente É isso A nossa ideia Talvez não vão ser Os melhores do mundo Sim Mas Vão ter um interesse Diferente Vão ter uma Especificidade Diferente E daí você vai Poder saber Se você preferir mais Os vinhos da Loire Os vinhos do Languedoc Os vinhos da Alsácia E uma aprendizagem Muito interessante Com a experiência De vocês Na degustação Na indicação De vinhos O brasileiro Que está acostumado Com vinho argentino E vinho chileno Qual o primeiro passo Para ele começar Na cultura Do vinho francês Os vinhos do sul Da França Para ele não Ter um choque Senão ele vai Experimentar o vinho francês Opa Mas Espera É muito diferente Do vinho argentino É muito diferente Do vinho chileno São 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 diferentes Sim Mas isso é bom Isso é bom São diferentes Mas o que vai Talvez Ter Coisas similares São os vinhos Do sul da França Que são um pouco Mais encorpados Porque tem mais sol Então as Como que é As coisas climáticas Talvez vão Ficar mais Similantes Por isso Tem um sol São Então vão dar Vinhos mais encorpados Mais frutados Que o consumidor brasileiro gosta Sim Porque esse é o padrão Do vinho argentino E do vinho chileno E por conta disso Acho que o brasileiro Vai querer esse vinho Que tem um corpo Mais acentuado Não Exato Esses vinhos E que gostam muito E que gostam muito Vinhos diferentes Por exemplo Um vinho d'alouar Tinto Pode ser servido Mas ele não está encorpado E pode ser servido frio Gelado Enfin gelado Frio Mais fresco Mais fresco O gamé Com a uva gamé Então São São Vinhos Diferentes Que não são Que geralmente Não são conhecidos aqui Sim E isso é um dos Dos objetivos Que a gente Quando a gente Abriu a empresa Era isso Justamente trazer Novos vinhos Com Novas uvas Também poucas conhecidas Então exemplificando Vocês trouxeram aqui Dois Dois tipos Eu gostaria que vocês Falassem Desses dois aqui Porque eu tenho certeza Que é uma novidade Tremenda Para o público Do negócios E carreiras E você dizer Esse tipo de vinho Esse tipo de uva O terroir Que ele apresenta Enfim Um resumo Uma apresentação Desse vinho E acompanha Um determinado prato Ou pode ser tomado Como aperitivo Enfim Como funciona Então Esse vinho É um vinho Do sur oeste da França É uma grande Tem uma grande Particularidade Porque É um vinho Que é produzido Com uma uva Que chama Negrete E a uva Negrete É uma uva Muito desconhecida Aqui no Brasil Mas também Lá na França Porque é uma uva Que é produzida Numa operação Que chama Fronton Que é uma operação Bem pequena E essa uva E essa uva Dá uma Uma identidade Uma tipicidade No vinho Muito interessante Vai ter aromas De violeta De arcaçuz Então Esse vinho O Melody Do Chateau Joliet É um vinho Ótimo Ótimo Costar 48 reais Tem uma grande qualidade Uma grande tipicidade E É uma novidade Contar uma história Que eu acho que Poucos brasileiros Já Já o escutaram Antes de descobrir Esse vinho E é realmente A ideia da CAB E trazer novidades No mercado Olha Exatamente o que vocês falaram Agora há pouco É abrir Um leque Oferecer uma gama Uma variedade De vinhos Em torno Desse valor Acessível E que ofereça Não só A oportunidade Da degustação Mas um novo gosto Um novo sentido Exatamente Um novo sentido Para aquele que aprecia Vinho E que não precisa Ser sempre Vinho argentino Vinho chileno Vinho argentino E vinho chileno Sempre Para conhecer outra coisa Não quer dizer Que é melhor Mas é outra coisa É outra coisa Realmente Eu trouxe também Esse outro perdão Não, tudo bem Não, eu só queria Só queria dizer Que esse vinho É um vinho gastronômico Você falou Para aperitivo Não é o vinho Que ia recomendar Mas é um vinho Que é mais gastronômico E que combina muito bem Eu acho Com a feijoada Ah, com feijoada Então o vinho Com feijoada Vai bem? Mas desde que seja Um vinho tinto Um pouco Um pouco complexo Porque a feijoada É uma culinária Um pouco complexa Vem um monte De ingredientes Sim Então eu acho Um vinho complexo Com uma corte De várias uvas É bem adequada E essa melodia Vai bem Ok E, Giane E esse aqui Branco Que vocês trouxeram Para nós mostrarmos Vou colocar aqui Para que o pessoal Prova técnica Posso mostrar E depois vocês Explicam um pouco mais O vinho Então esse vinho Da região da Loire Da apelação Contra o Muscadet É uma apelação Bem interessante Porque esse Surli Significa Sobrelias 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 E para A pequena história A gente sempre Gosta Contar Essas histórias Que fazem A riqueza Da cultura Vinícola Francesa E os produtores Dessa região Desse Muscadet Tinha o hábito De guardar Um tonel De vinho Para a família Para os eventos Do ano Que seja Casamento Festa Aniversário E eles perceberam No final do ano Quando ficava Só um pouco De vinho No tonel Que esse vinho Teve um Frisante leve Em fim Da boca E eles Entenderam Que Esse frisante Vinha Daqueles lias Que ficavam No tonel Também E desde então Esse surli Se tornou A apelação Mais nobre Daquela apelação E da toda A tipicidade Também E toda A elegância Desse Muscadet Que é um vinho Branco Leve Frutado Então é bem doce Então Não Nada de doce Não é doce Não tem uma mineralidade E uma Uma acidez Que vai Uma acidez Boa Que vai Acompanhar muito bem Frutos do mar Ostras Acho que pode mostrar Outra vez Vamos mostrar Peixe Engrelhados Comidas leves Assim Ele tem também Uma particularidade Você pode tomar Esse vinho Sozinho Sem nada Com Exatamente Mas como um aperitivo Como um aperitivo Num bar Por exemplo Você vai ver Muitas vezes Na região Ou mesmo Em Paris No verão A pessoa Tomando um copo De muscadet Uma taça Obrigatoriamente Obrigator De comer De Castro-domingo Isso é muito bom também Eu vou pedir agora Para o pessoal Da técnica Colocar Por gentileza O próximo slide Depois do nome Das nossas convidadas Que eu coloquei lá O endereço eletrônico Da Cavejador E enquanto O pessoal da técnica Acerta O endereço Coloca O slide Vocês podem até dizer Sobre o negócio Quanto tempo Que existe a Cavejador Como foi o início Como todo início De um negócio Claro que é difícil Eu sei disso Mas como foi esse início E por que aqui em São Paulo Foi muito Muito interessante Primeiro Objetivo Não Eu devia partir De Dorote Quando Dorote Chegou aqui no Brasil Ela estava super feliz Porque ela pensou Já vou começar A tomar vinhos franceses E uma grande decepção Os vinhos franceses Bom Ou era muito caro Ou então Não tinha justamente Todas aqueles vinhos De pequenos produtores Então ela partiu Sobre uma outra Ela quis dizer Eu vou provar Que existe vinho Na França De pequenos produtores De ótimas qualidades E partimos Naquele projeto Que na verdade A Cava Ela tem dois objetivos principais Trazer vinho De ótimas qualidades A um preço justo E trazer Como a gente já falou Vinho de novas De uvas Poucas conhecidas aqui Então foi assim Que se criou Foi criada Há um ano Exatamente Há 15 meses Exatamente E a Cava Jadot Iniciou as suas atividades Jeanne Doroté Não sei se é correta A expressão Mas eu vou perguntar O acervo O acervo da Cava Jadot É muito variado? O acervo de vinhos Vocês têm várias Muitas variedades De vinhos? A gente tem Trinta rótulos A gente traga Vinhos de nove Regiões diferentes Para realmente Abrir o leque Porque a gente Percebeu também Que Como aqui Tem vinhos De todas as regiões Do mundo Os vinhos franceses Estavam mais focados Sobre os muito bons Sim O Promeo Cru de Bordeaux O Promeo Cru de Bourgogne Que são excelentes mesmo Só que tem Outras regiões Tem outros tipos De vinhos E a gente Abriu a Cava Jadot Para trazer Esses Vinhos diferentes E também Para Trazer Aquela proximidade E convivialidade Que tem Ao redor Desses vinhos Fazer um Caviste Onde você vá Para comprar Dois Três Garrafas Conversar Sobre o vinho Conversar Sobre a região Conversar Sobre A comida Que você vai Preparar Para harmonizar Com esse vinho Ter dicas Trocar ideias Trocar emoções E Começar Uma verdadeira Proximidade No mundo do vinho Que é um vinho do mundo É um vinho simples Sem frescura E a ideia é isso Organizar degustações lá Abrir duas garrafas Conversar com Os nossos clientes Que são Por alguns Amigos já E realmente é a ideia Proximidade E Descomplicar um pouco Descomplicar 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 Um pouco Todo esse mundo do vinho Eu peço agora Para o pessoal da técnica Por gentileza Vamos colocar Vamos colocar Os dois slides Que eu trago o nome Cave Jadô E por que Jadô Eu imagino Que os nossos Telespectadores Aqui do Negócio Carreiras Na Just TV Já mataram a charada Por que Jadô Afinal de contas Estou conversando com Jane e Dorotê Exatamente Exatamente isso A Jane e a Dorotê É isso mesmo Perfeito E a próxima imagem Tem a página Da Cave Jadô Essa página Permite também Compra Ou é só o acesso Do endereço Telefone O que a pessoa consegue Na página da Cave Jadô Então tem o acesso No site Que é um site Super completo Com ficha técnica Sobre o vinho Sobre a região Sobre o produtor Por enquanto A pessoa pode pedir Diretamente no site Mas não pode pagar Ainda infelizmente Estamos pensando Fazer o pagamento Online Daqui a muito pouco Eu acho que o mês que vem Já vai dar certo Mas as pessoas Podem pedir E a gente entra em contato Para combinar Da entrega A gente entrega Em São Paulo Em 24 horas Espetacular O frete é gratuito A partir de 6 garrafas Mas também Como o seu programa Está Divulgado No Brasil inteiro Até no mundo inteiro Exato Negócios e carreiras Brasil e mundo Exatamente A gente não entrega Ainda no mundo inteiro Mas a gente entrega No Brasil inteiro Com certeza Agora Quem acompanha Negócios e carreiras Se estiver aqui em São Paulo Quando vai ser A próxima degustação Jeanne Dorotê Vai ser no sábado próximo No sábado próximo O sábado passado Foi um grande sucesso A gente fez uma degustação Para o Dia das Mães Com o nosso champanhe E um jorançon Que é um vinho De sobremesa Mas um vinho também Que harmoniza super bem Com o foie gras E sábado passado A gente fez essa degustação Com a harmonização De foie gras Foi uma maravilha Bom, mas vocês tem Que colocar o horário Porque pode passar Qualquer hora Pode passar sábado à noite Não É sábado das 11h às 16h Todos os sábados Ok E fica numa região Aqui em São Paulo Muito agradável Próximo ao Parque de Ibirapuera Na Vila Mariana Não? Na Vila Mariana Rua Doutora Mons. de Carvalho 212 Estamos abertos De segunda a sexta Das 9h às 18h E sábado então Das 11h às 16h Com degustações A cada sábado Todos os sábados Espetacular Muito bem Eu gostei muito De vocês terem vindo aqui Eu me senti muito Mas muito Lisonjeado Pela entrevista Vocês terem Disponibilizado o tempo Vir aqui Eu sei Tocar um negócio Tão diferente Para um público Tão preciso Como esse Que busca o vinho francês Não é fácil E o negócio Que vocês Constituíram Já há 15 meses É um sucesso É um sucesso Tremendo Quais são os próximos desafios Para que vocês mostrem Aqui para a audiência Para onde caminha O Cavijador Vamos trazer Vinhos De uma linha Prestige Vamos trabalhar Com Operações Um pouco Mais prestigiosos Como Chateau Neuve de Papo Um Saint-Emilion Premier Cru Vai chegar Estamos pensando Para Agradar Ainda mais A nossa clientela Que Precisa De novidades Então Vamos mais Nesse caminho De prestígio Exato Muito obrigado Jeanne Muito obrigada Suas últimas palavras Dorotê Vocês gostariam De falar mais alguma coisa Para fechar A nossa entrevista Fique à vontade Agora é com vocês Agora não tem perguntas Então eu gostaria Justamente Todas as pessoas Que estão assistindo Elas estão convidadas As pessoas Que estão em São Paulo Elas estão bem-vindas Cada vez que gostaria De passar na loja Ou se gostaria De fazer Uma degustação Para seus amigos Na própria casa Nós estamos Aqui na disposição E podem nos contatar Tanto a Dorotê Que eu Estamos à disposição Ok Dorotê Então é isso A gente adora Falar de vinho Além de provar os vinhos Experimentar novidades Falar dos vinhos Desse universo Do produtor Da região É um grande prazer E a gente realmente Faz isso Na casa de cada um Com muito prazer A gente faz bastante E é verdade Sempre um grande momento De troca De amizade E grande prazer Porque no final das contas Vinhos e prazer Emoções Tudo Sem dúvida Então muito obrigada Foi um grande momento Com você também Muito obrigado Muito obrigado Muito bem meus caros Eu espero que vocês Tenham apreciado muito Esse programa Edição número 52 Do Negócios Carreiras Aqui na Dias TV Melhor TV pela internet E nós nos vemos Na próxima segunda-feira Também No mesmo horário Com mais entrevistas Mais orientação profissional E concursos públicos Tenha uma ótima semana E até o próximo programa E até o próximo programa